Fala galera do canal Minha Arinha Agrícola, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Pessoal, hoje nós estamos plantando o tífilo, como o prometido do vídeo anterior. E hoje nós vamos mostrar tudo sobre o plantio dele. Vamos falar sobre espaçamento, vamos falar sobre densidade de plantio, vamos falar sobre calcário e vamos falar sobre superfosfato simples. Então fica aí no vídeo com a gente para você não perder nenhum detalhe. O tífton 85 pode ser usado no sistema de pasteiro direto. Os animais podem fazer o pisoteio, podem pastejar e o capim não vai sofrer tanto. O tífton também pode ser usado para a fabricação de feno. Vai dar um feno com alta produtividade e um feno com alta qualidade. O capim tífton é indicado para bovinos de corte, bovinos de leite, caprinos e ovinos e equinos. É um capim do gênero sinodon. Ele é o resultado da hibridação da espécie sinodon em fluências, que é o tífton 68 e o sinodon dactilon. O nome dele é tífton 85. O ciclo vegetativo do tífton 85 é perene, pessoal. Então você só planta uma vez, ele se estabelece e fica permanente lá no solo. A forma de crescimento é estolonífera e rizomatosa. São ramas que se espalham pela superfície da terra e por baixo também. A altura de pré e pós-pastejo dele é 30 cm. A altura de entrada é 30 cm. E a altura de saída é 18 cm. O período de descanso é de 30 dias. O TU de matéria seca dele pode chegar a 38%. O TU de proteína pode chegar a 17% na matéria seca. Consegue produzir 20 toneladas de matéria seca por hectare por ano. Possui uma alta digestibilidade, uma alta palatabilidade, uma alta tolerância à seca e uma alta tolerância ao frio. E uma média resistência à cigarrinha das pastagens. O plantio dele em solos arenosos pode ser plantado até 15 cm. E em solos argilosos pode ser plantado com 5 cm. As condições ideais para a plantia do Tifton são em solos de alta fertilidade. Você deve repor a fertilidade do solo e corrigir a acidez. Deve ser usado em solos bem drenados, pois solos encharcados o Tifton não vai conseguir se estabelecer bem. E a pluviosidade que o Tifton exige fica entre 635 mm até 1.700 mm. E a pluviosidade que a espada é a mesma coisa. Aqui nesse plantio a gente está usando o espaçamento de 80 centímetros entre fileiras e 40 centímetros entre plantas. Por que eu estou usando esse espaçamento? Para eu poder ter o melhor fechamento de plantas quando ele começa a pegar para fechar mais rápido eu vou ter menos problemas com erva daninha. Para eu poder fazer menos limpeza dentro da área. Quanto mais fechado eu planto, quanto menos espaço eu uso entre fileiras e entre plantas, menos competição com erva daninha eu vou ter, porque o capim vai fechar mais rápido. O calcário que foi usado aqui e o superfosfato simples, galera, que foi usado aqui. O calcário e o superfosfato simples foi esse aqui, um pó branco e fino que serve para corrigir a acidez do solo, que é muito importante para os solos daqui do Cerrado, na verdade para os solos brasileiros. E o superfosfato simples, que é fonte de fósforo, que é um nutriente que é muito exigido pela planta, tanto na parte inicial da vida dela quanto na parte de frutificação e de crescimento. Então tem que repor o fósforo e tem que corrigir a acidez do solo. Para quem não conhece, pessoal, esse aqui é o calcário, ele corrige a acidez do solo. O que é acidez? Eu costumo explicar aqui para o pessoal que é a reima do solo. Quanto mais usado o solo é, mais remoso ele fica, mais ácido ele fica para a planta, para as raízes da planta. E esse calcário serve para corrigir a acidez. E o fósforo vai repor o fósforo que é deficiente no solo, na maioria dos solos brasileiros. Esse granulado cinza, esse aqui é o superfosfato simples. Para você que tenha dúvidas sobre superfosfato simples, está aqui o saco dele e está aqui o saco do calcário. Então são esses dois produtos que a gente usou aqui no plantio, tá certo, galera? Deixa eu devolver aqui para o saco. E aqui estão as ramas do capim tífto. A gente está adotando aqui o plantio de 5 ramas, essa quantidade aqui, de 5 ramas por cada cova. Está muito ainda, mas eu preferi usar muito para poder ter um bom fechamento. Basta uma gema para poder formar uma cova, mas a gente vai usar essa quantidade para a gente ter um bom pegamento. Essas são as ramas do capim tífto. Esse aqui é o saco do superfosfato simples. Esse aqui é o saco do calcário, pessoal. Está vendo? Não tem mistério para plantar. É usar mudas de qualidade, é usar o calcário e usar o fósforo. Só lembrando, pessoal, que essa minha área aqui já é uma área corrigida com calcário, tá certo? Então aqui eu estou só repondo o calcário e adubando com fósforo. Para você fazer aí na sua área, você tem que fazer uma análise de solo. Você coleta seu solo, manda para o laboratório. Você contrata um giro agrônomo para fazer a interpretação e a sua recomendação de adubação. Você tem que fazer tudo dentro do padrão para que saia com qualidade. Qual é o padrão? Coletar o solo da maneira correta, mandar para fazer análise de solo, contratar um agrônomo para te recomendar a sua adubação. Baseado pela nossa recomendação, nós usamos 20 gramas de superfosfato simples por cova, que dá um total de 625 kg por hectare. E o calcário nós usamos 40 gramas por cova, que dá um total de 1,25 toneladas por hectare. A gente ver as certeza sua acreditarnos. O que você pode fazer? Est location para você. A gente ver com frequência de 50 gramas. E Pessoal, essa aqui é a nossa área de capim tífato que a gente está terminando de implantar. A partir de agosto a gente vai ter as mudas para comercializar, para vender para vocês. Então se você está interessado em comprar mudas de capim tífato, mudas de BRS Capiaçu, mudas de BRS Corumi, entre em contato aqui pelo WhatsApp que está aqui embaixo da telinha. Pode mandar um WhatsApp que a gente vai te atender e conferir qual é o preço de frete para você e qual é a melhor forma de entrega. Música 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 Pessoal, esse aqui é o segundo vídeo da série que a gente está plantando o capim tífato 85. Mas a gente também está plantando o capim BRS Corumi e o capim BRS Capiaçu. O tífato vai ser irrigado por aspersão, o capiaçu e o curumi, como é para a sementeira, eles vão ser irrigados por gotejamento. No vídeo anterior eu mostrei para vocês a nossa motobomba, a nossa cisterna e o nosso poço. Esse vídeo aqui faz parte de uma série, onde eu vou mostrar toda a montagem do sistema de irrigação, tanto por aspersão quanto por gotejamento. Quero falar também sobre as características da motobomba nos próximos vídeos. Então se inscreva no canal, ative o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos, galera. Música